Olá, eu sou a Viviane Vilela, sejam bem-vindos a mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. E hoje eu confesso que eu estou realizando um sonho. Hoje eu vou conversar com o Clóvis Souza, da Juliana Flores. É uma empresa que eu já conheço há algum tempo e eu já cheguei aqui dizendo que ele vende até flor. E você vai entender o porquê da expressão ele vende até flor no decorrer dessa conversa. Clóvis, seja muito bem-vindo. Eu queria, sei que você já contou isso, mas eu queria que você falasse, resumisse um pouco a história. Nós começamos a conversa aqui para que vocês saibam, ele dizendo que ele é um vendedor de flores. É verdade. Como é que é essa história do vendedor de flores para o comércio eletrônico? A empresa tem 22 anos, eu tinha 19 para 20 anos. Eu montei uma lojinha pequenininha de 32 metros quadrados, hoje a gente tem 560 só na loja física. E aí a gente trabalhou durante 10 anos na loja física, meu mundo era só loja física. E há 12 anos atrás eu fui para o mundo virtual. 12 anos. 12 anos atrás. Uau. Eu vendia para o catálogo, na verdade. Então você vinha comprar flor na minha empresa e eu te entregava no catálogo. Quando você precisasse de novo, você ligava para mim. Olha, interessante. Exatamente. E aí quando eu conheci a internet, aquilo me fascinou, como fascina todo mundo até hoje. Sim, sim, sim. Então aí a gente montou um site bem pequenininho, a gente foi aprendendo a trabalhar com esse negócio, o que era a internet. Literalmente aprendendo, porque na época você não tinha referência nenhuma. Na verdade não tinha referência, ninguém sabia nada, diferente de 12 anos depois. Hoje tem gente muito grande no mercado, mas na época não tinha, você não tinha ninguém aonde se espelhar, né? Sim. Quantas pessoas você tem hoje trabalhando para você? Hoje eu tenho 127 pessoas trabalhando. 127 pessoas até vendendo flor. Tem uma lojinha de 32 metros quadrados. Tem uma lojinha de 32 metros quadrados que tem um dos maiores e-commerce que cresce ano a ano. É verdade. Hoje a gente cresce 60% ao ano. É uma loucura. 60% ao ano. Cada vez a gente não para, né? É verdade. Sempre tem quase outra empresa no ano seguinte. É uma loucura, uma dinâmica muito grande. Clóvis, eu tenho uma coisa na Juliana que eu acho que é um, que sempre me chamou muita atenção, que é a parte da humanização. Fala um pouquinho do seu atendimento. É, hoje na verdade a gente tem 25 pessoas só para receptiva. Esses são funcionários da Juliana? Tudo da Juliana foi. Nós não terceirizamos funcionário, nem mão de obra, nada. O atendimento é seu, o coração da empresa é seu. O coração é nosso, né? Eu acho que assim, a flor não é um produto. Só para você ter ideia, eu demoro 5, 6 minutos para fazer uma venda. Então você precisa estar com isso muito perto de você, né? Sim, sim. E o saque também, ele é extremamente importante, também é nosso. As pessoas do saque são funcionárias da Juliana Flores. Na verdade eu até brinco, eu falo que o saque, né? Onde que as pessoas reclamam, onde que realmente faz a empresa crescer, né? A gente tem que estar muito perto daquilo. Eu tenho uma coisa que eu faço todo dia quando eu chego na minha empresa. Eu quero saber todos os erros que deu no dia anterior. Você quer saber, não quanto que vendeu, deixou de vida, Você quer saber o que que deu errado? Não, com certeza. Porque na verdade, assim, há 22 anos atrás eu montei uma empresa, né? Para trazer sorriso, entregar flor, as pessoas ficarem felizes, né? Buscar o sorriso das pessoas. Verdade. Para dar certo, né? Eu não programei uma empresa para dar errado. Infelizmente, claro, hoje a gente está bem grande, cresceu muito. Então, obviamente, a gente terceirizou alguns produtos na parte de entrega. Sim. E acaba dando alguns problemas no caminho. E esses problemas é onde você tem que realmente, tem que estar em cima dele. Tem que estar realmente lapidando. A cada dia você tem que estar lapidando os problemas. É verdade, para que o problema de ontem não seja o de amanhã. Com certeza, não tenho a sombra de dúvida. Até porque a gente trabalha com sentimento, na verdade, né? Eu não vendo uma geladeira, um fogão, um tênis. Na verdade, eu trabalho com sentimento. A pessoa está presenteando... Você não resolve o problema de alguém. Não, pode ser alguma. Na verdade, a gente... É diferente. É totalmente diferente de um produto, né? Uma geladeira, como eu falei. A gente trabalha com sentimento. Então, assim, uma vez que comprou, deu certo, chegou com boa qualidade, essa pessoa não tem como trocar, né? Você tem hoje, dentro desses 12 anos, com esse atendimento qualificado que você tem, você deve ter um bom relacionamento com as pessoas que compram na Juliana. Essas pessoas voltam a comprar? Sim, com certeza. Até porque o nosso produto, ele pede isso. A gente trabalha com datas secionais, como dia das mães, dia da mulher, dia do namorado, dia da secretária. Então, automaticamente, essa pessoa compra quatro, cinco vezes no ano. Fora as datas importantes deles, né? Sim, sim, que aí são datas pessoais. São datas pessoais, como o aniversário de casamento, o aniversário da esposa. Então, assim, o nosso cliente, ele chega a comprar cinco, seis vezes em um ano. Que bacana, Clóvis, que bacana. E o mais interessante também, assim, das nossas compras hoje diárias, nossas vendas diárias hoje, 65% já estão na nossa base. Então, hoje, cada vez mais nós procuramos novos clientes. Que é assim, como eu falei pra você, a gente fala num sentimento. Uma vez que você comprou, deu tudo certo, você não vai trocar aquela empresa. É verdade, é verdade. Então, por isso que cada vez mais nós estamos querendo buscar mais clientes, né? É verdade, é verdade. E cuidar com carinho desse... Fica mais da base que você já tem desses 12 anos. Tem um diferencial na Juliana, que é a parte da logística. Hoje é comum a gente comprar flor. Ah, estou aqui em São Paulo. Ah, quero que entregue a flor lá em Fortaleza, por exemplo. Ah, perfeito. Essa entrega é feita através de uma floricultura local. Eu sei que na Juliana Flores isso não é assim. Como é que é a sua logística? A nossa logística, assim, a gente tem parceiros produtos que só tem aqui na Grande São Paulo, né? Não tem fora de São Paulo. Que é um outro diferencial seu. É um outro diferencial. Então, assim, não tem como eu terceirizar o meu produto. Então, a nossa sede vai pra qualquer lugar do Brasil, em 5.600 cidades que nós atendemos, né? Hoje a gente conta com duas transportadoras, né? Que é os Correios e com a Total Express, que são os nossos parceiros de logística, pra fora da Grande São Paulo. Pra dentro de São Paulo, nós temos outras empresas, são mais três empresas que são dedicadas à Juliana Flores, né? Que a gente entrega manhã, tarde, noite. A pessoa compra de manhã pra entregar à tarde. Pra tarde. Comprar tarde pra entregar à noite. Pra não bastar isso, a gente inventou a entrega expressa que entrega em três horas. Aqui em São Paulo? Aqui na Grande São Paulo, né? Tá. Então, essas entregas, elas estão realmente dentro do nosso CD, né? E aí, vamos falar de uma outra coisa, já que a gente tá falando de logística. Como é que é a sua embalagem? Como é a minha embalagem? É. A minha embalagem... Ela precisa encantar, já que você tá trabalhando com sentimento e a pessoa que recebe, na verdade, recebe amor, né? Como é que é a tua embalagem? É, enfim, na verdade, assim, nesses 12 anos a gente vem mudando todas as embalagens, né? Toda hora a gente vai mudando, porque assim, eu entendo, assim, o impacto de como vai chegar a flor, isso é muito importante. No nosso negócio. Então, não pode ser uma caixa feia. Tem que ser uma caixa bonita, uma caixa que tem um impacto bom. Chegou um produto da Juliana Flores, né? Então, a gente foi lapidando isso nesses 12 anos, né? De como ia chegar esse produto para os nossos clientes, né? Independente de ter aí seis transportadores que trabalham para a nossa empresa, não é a responsabilidade deles. Essa responsabilidade é nossa, né? Como que vai chegar essa caixa? Então, a gente pensou na espessura da caixa, né? A gente comprava ano passado umas caixas mais fininhas, que amassava, umas caixas muito grandes. Então, a gente foi lapidando nesses 12 anos, né? É como eu falei para você, por isso que é importante todo dia saber os problemas que da sua empresa. É verdade, porque aí você vai melhorando. Ah, começa a chegar a produto quebrado. Qual é o produto? Mas por que? Ah, por causa da embalagem, por causa da caixa, é um vidro? Como que nós vamos cuidar disso? Sim. Por isso que eu falo que o saque é um setor mais importante, um dos setores mais importantes da empresa. É verdade. Isso chega no saque, é verdade. Então, assim, se você não dá atenção para o saque, sua empresa não vai crescer. Não. Não tem como. Como você vai crescer se atropelando? Você cresce e o cliente está te dando feedback justamente para você aprimorar. Você cresce, vende um monte e um monte de erro. Aí não adianta. Não adianta você ter um monte de erro. Nunca vai estancar os erros, né? Mas você pode minimizar, né? É verdade, é verdade. Outra coisa, Clóvis, você tem uma atuação muito boa nas redes sociais. Perfeito. A Juliana, ela interage, seja com problema ou seja com pesquisa. Já vi o que você faz. Como é que a percepção que vocês têm das redes sociais para a Juliana Flores? A rede social para nós, a gente enxerga ela como engajamento pela nossa marca, né? Eu deixo bem claro, assim, eu tenho uns 150 mil, a gente pensa aí até o final do ano, pelo menos 400 mil pessoas de fãs no nosso Facebook. Eu acho que, assim, a gente não tem medo. Eu acho que eles, assim, na verdade, eles vêm para nos ajudar. Por exemplo, eu vou lançar um produto para o Dia das Mães. Eu lanço 5, 6 produtos e deixo que eles escolhem qual que eu vou lançar, qual o desconto que eu vou dar. Então, essa... Tem uma interação. Essa interação é extremamente importante, né? É claro, assim, quando a gente erra e eles colocam no Facebook, os nossos próprios seguidores defendem a gente. Não, ele errou com você, mas comigo eu já comprei tantas vezes. Que bacana, que bacana! Então, você não pode ter medo da rede social. Sim. A rede social, ela vem assim, é uma empresa que não vai fugir, né? Não. Eu não estou aqui para fugir dos meus problemas. Não. Pelo contrário, tanto é que cada vez mais eu quero mais fã mesmo, porque a gente não é perfeito, né? Não. A gente acerta, a gente erra. É uma empresa humana, de gente para a gente. Exatamente, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que se expressar. Não gostou da flor? Vai lá e fala, porque aí é o tal do saco, né? É verdade. Peraí, estão reclamando toda hora no meu Facebook também. O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo com esse produto? Ah, a qualidade não está chegando boa, vamos mudar o fornecedor, enfim. Eu acho que a rede social é o engajamento da nossa marca, é isso. Bacana, bacana. É assim, as pessoas comentarem, interagirem. Quando a gente lança um produto e as pessoas comentam, né? Você vê lá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas falando da sua marca, isso é muito... Tem que ouvir, tem que ouvir. É verdade. Isso é muito bacana. Clóvis, tem um diferencial também com você, assim. A gente fala, o pessoal, por exemplo, que é de livraria, fala assim, ah, o meu Natal tem três meses, começa em dezembro e termina em março, com a volta às aulas. Você tem um planejamento considerando datas. Perfeito. Então, para que vocês entendam, eu tentei falar com ele antes do dia dos namorados. Não foi possível. Como é que é essa história do planejamento para vocês? Planejamento, assim, primeiro que a gente começa, assim, em fevereiro com a primeira data, que já é forte no nosso negócio, que é o Valentine's Day. Tá. Não dando nem 30 dias, tem o dia da mulher. É verdade, é verdade. Não passa nem 30 dias, tem a Páscoa, porque a gente trabalha com todas as marcas de chocolate aqui no país. Também, também. Então, eu vendo muita fruta e chocolate. Então, assim, não tenho como muito respirar. Depois, logo em seguida, tem o dia das mães. Mas, literalmente, 30 dias a Páscoa, tem o dia do namorado. Uma paradinha aqui no dia das mães, que eu acho que é importante falar. No dia das mães é sempre um domingo. Perfeito. Como é que você faz com as entregas? Então, assim, para a Grande São Paulo, somos nós mesmos que entregamos, né? Com as empresas terceirizadas aqui da Grande São Paulo, somos nós que fazemos. Para a Fala de São Paulo, o nosso sistema, ele aceita para entregar no sábado ou na segunda-feira a Páscoa. Mas isso aí tem tudo no sistema, vai tudo explicando direitinho. Tá. Você tem todo um controle do que você faz na sua mão. A gestão da sua empresa hoje, tanto o atendimento, essa parte do rastreamento. Fala um pouquinho. O rastreamento, para nós, é entrega assim. Na verdade, eu montei uma empresa de flor que faz até logística, né? Boa. De logística, a gente está comprando um software para roteirizar nossos pedidos, a confirmação. Hoje, nós temos, mas é meio que ainda manual, no sentido de a pessoa entrega, bate um rádio para a nossa central e nós vamos alimentando o sistema. Isso vai estar tudo automatizado, né? Sim. E eu entendi que eu tenho que trazer isso para dentro da minha empresa de alguma forma. Quem tem que dar a resposta para o meu cliente sou eu. O cliente é seu. Não é sempre ser terceirizada. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que a gente olha... É um cuidado que vocês têm. Nós temos um departamento pessoal. Você vai manter o SMS? Ah, sim, com certeza. O SMS vai ser automático agora, né? Na verdade, na hora que você solicita o SMS, já vai ser automático. Na hora que ele for entregar, ele já te manda o SMS automático. E para não bastar isso, se você pedir para entregar e não tiver ninguém em casa, eu vou fotografar a casa para falar, eu estive lá. Ah, isso é bom. Porque as pessoas acham que você errou, né? Na verdade, eu não errei. O meu motorista foi até o local, né? Foi até o local, mas não tinha gente para receber. Mas é um documento que eu tenho para te mandar depois. Perfeito. Globis, você ainda compra a flor? Eu compro. Eu gosto de comprar a flor. Você ainda compra a flor? Na verdade... Você vai no Seasa ainda? Eu vou. Vou duas vezes por semana. 22 anos aí comprando flor? Você ainda vai lá? Eu vou. Eu acordo às duas e meia da manhã, às três e meia eu chego lá. Caramba! Tomo meu cafezinho com um, chá com outro, converso um, converso com outro. Porque na verdade, assim, eu nem sinto que estou trabalhando. Porque na verdade, eles são 22 anos. É uma história, né? São meus amigos. Tanto é que eu tenho fornecedor que até é meu padrinho de casamento. Olha que maravilha! Então, a gente tem, assim, sair de final de semana, ir em restaurante. Então, a gente tem um bom relacionamento com eles. Então, é minha vida aqui. Então, para mim, não muda muito na minha vida. Eu poderia parar de não comprar e ir no Seasa. com 127 funcionários. Eu colocaria mais dois, faria compra. Isso não seria o nosso problema, né? É que eu acho que é tão importante esse relacionamento. O fornecedor comigo, eu acho que é muito importante isso. É verdade, é verdade. Eu acredito nisso. É verdade, é verdade. Para mim, faz bem também, na verdade. Eu acho que é importante e me faz bem. Lá no Seasa, para mim, eu acho que é muito legal. Está em casa. Está em casa, exatamente. Clóvis, assim, para a gente encerrar, uma dica para quem está pensando em ter um e-commerce. Uma dica. Uma dica. O que ele precisa prestar atenção no dia a dia? Nos problemas. Nos problemas? Pronto! Muito obrigada, Clóvis. E esse foi mais um programa aqui do Observatório E-Commerce Brasil. Como vocês podem ver, tem várias dicas. E a gente fica à disposição pelo site, no Facebook, para continuar essa conversa. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto